A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas está promovendo até o próximo domingo um bazar em apoio à instituição. Os produtos, com preços a partir de R$ 10,00, incluem almofadas, panos de prato e artigos de decoração. Nós nos reunimos sempre uma vez por semana lá e a gente sempre ganha matéria-prima. Então nós transformamos o material, a matéria-prima, em produtos. Tanto que é bem diversificado, porque cada um produz algum tipo de material. Então tem pano de prato, tem toalha de lavabo, tem peso de porta. Cada uma traz a sua contribuição do que o material lá que a gente ganha, a gente aproveita. Nós aproveitamos tudo. As peças do bazar são feitas com muito carinho pelas arteiras da ADV. Os trabalhos manuais são excelentes opções de presentes. É um trabalho maravilhoso, né? A gente ganha esse material-prima e a gente faz. Eu sou voluntária lá, mas eu produzo mais em casa, que eu gosto, entendeu? Porque eu tenho outros voluntariados que eu faço. Então, nas quarta-feiras, eles trazem para mim os trabalhos de pano de prato, eu desfio e bordo. Gosto de fazer o cobre-jarra também, entendeu? Então, o que eles me trazem, aí eu produzo e eles levam para os bazares, guarda para os bazares ter. Ivone é de São Paulo e faz questão de visitar Poços de Caldas no mesmo período do evento da ADV, para prestigiar o trabalho das voluntárias. Muito bom, os produtos lindos, eu gosto demais. Aproveito para levar uns presentes de Natal para a família. Com mais de 40 anos de atuação, sua missão é promover o desenvolvimento e a inclusão social. Toda a renda arrecadada no bazar é fundamental para a continuidade de suas atividades. Toda a renda que é produzida aqui no bazar, 100% é utilizada lá nas obras da ADV. Por exemplo, reformas que a gente precisa fazer, manutenção de equipamentos e outros recursos que são necessários para que a entidade permaneça atendendo a todos os deficientes que lá frequentam.